E aí pessoal, acompanhem comigo a montagem desse vaso lindo com orquídeas fantásticas. Utilizei uma Old White Sierra Blanca, uma George King com uma Chunier, uma fabulosa Dark Prince, chave de ouro Dendobrium Anosmo Alba. Pra montagem um vasinho de barro, pedra brita pra drenagem, uma bolachinha de madeira, alguns preguinhos pra colocar na bolacha de madeira, esfagno que não pode faltar, e o fio invisível pra prender o esfagno. Agora é só acompanhar o passo a passo. Pessoal, eu escolhi apenas orquídeas epífitas, que não precisam de terra pra se manter, somente casquinha de madeira e esfagno. Ideal bastante água e um local bem iluminado, sem a presença de sol direto, tá bom? E daqui a dois aninhos, essas orquídeas mudinhas já estarão floridas. E lembrando que temos disponível essas lindezas em nosso store. E agora conta pra gente nos comentários o que você achou. Beijão pessoal! E aí